O Hospital Sira Irei Lir continua a mandar envois me covar no Timor-Leste, o de selo dívidas. O Vice-Ministro de Saúde e Fortalecimento Institucional de Saúde, José Magno, do agora Hospital Sira Irei Lir, Anessa, Malásia, Singapur, no Indonésia, se manda na fátima envois me Timor-Leste, onde exige a do selo dívidas nebem aqui. O Hospital Sira Irei Lir, Anessa, Malásia, Singapur Irei Lir, Anessa, Nelaozje entambua xira nasa envois nele lowz lae. Mes tamba itanei pacienti xira, kan xira tr wcześniejkin, talel速 jalèk, itanei pacienti xira, utã gela tratamenti gineba, xira faona xira nini advisa xira, xira hala ofrecyona usile, servius cuidados sáudi hospitalar ba itanei ni saat puncietai xira. Entam cira continue tenke, haruka envois me baru-zayaba cuidados neve, m responsibilities gote ba itanei pacienti xira. Agora, a equipa não tem verificação, não tem verificação, não tem verificação. A CIDA continua a ralar na FAT, para que o governo já tenha sido a CIDA. A CIDA continua a ralar na FAT, para que o governo já tenha sido a CIDA. A CIDA continua a ralar na FAT, para que o governo já tenha sido a CIDA.